Aí você trabalha com carros de tamanho a que tamanho? A gente trabalha com todos os tamanhos de veículos, porque o veículo tem que sair da garagem adequado à demanda. Então eu tenho tanto veículos de quatro lugares, que seriam equivalentes a motoristas de aplicativo, inclusive a grande maioria desses carros pequenos que me atendem são de parceiros, são de motoristas, nós temos uma economia cooperativista, o associativismo, enfim, a gente tenta fazer com que o nosso modelo seja massa. O que a gente quer é entregar o melhor gerenciamento possível daquela frota. Você tem hoje pais de alunos que vão e voltam para deixar seus filhos e eles não precisariam estar fazendo isso, basta que tenha um transporte escolar com aplicativo que controle a entrada da criança, controle a saída da criança, que tenha filmagem, que tenha acesso direto ao pai do momento onde está. Você tem como organizar todo o trânsito, todo o transporte de Teresina através do sistema. Na palma da mão. Na palma da mão. Hoje nós estamos presentes na Android, na loja Android, na Play Store. Isso. E o iOS está para ser publicado no nosso aplicativo. Só que essa ferramenta ainda não está disponível para ser usada no transporte público, porque o transporte público é uma base de dados muito maior, muito mais ampla, mas a gente consegue... E é de concessão. Mas a gente consegue fazer, em primeiro lugar, a leitura da demanda. Com relação à pergunta anterior que você fez, se isso não vai quebrar algum setor. Vamos fazer a seguinte conta. Eram 400 ônibus e eram 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil aplicativos, mil táxis, vamos supor, não estou falando que é o número. E nós tínhamos uma população. Passou a pandemia, aumentou a população e parte da frota sucateou. Então nós temos hoje uma frota menor para mais gente. Então hoje, se você souber gerenciar a demanda, você consegue gerar emprego e renda para donos de vans, micro-ônibus, transporte alternativo. Você consegue gerar renda para o mototáxi. Você consegue gerar renda para o taxista. Para todo mundo com tarifas diferenciadas. Então você está dizendo para mim que, por exemplo, o problema do transporte público, hoje, em especial aqui a nossa capital, ele talvez não passe só pela prefeitura, não passe só pelos empresários, mas passe diretamente pela inteligência artificial de resolver com a ajuda de muita gente. Porque aí você está falando em geração de muitos empregos. Muitos. E na verdade o problema de Teresina é logístico. Não é político, não é subjetivo, é de matemática, é exato. Porque politizam muito isso, né? A culpa é do prefeito, a culpa é do prefeito passado, a culpa é do governador, a culpa é dos empresários. Eu não tenho como entrar efetivamente nessa discussão, porque eu acho assim que tem... Eu entendo as dores do empresário, porque ele está pagando para trabalhar. Eu entendo as dores do motorista e do cobrador, porque eles estão recebendo por diária. Eu entendo as dores do prefeito, porque ele já fez vários acordos e nunca conseguiu que o transporte voltasse. Mas, assim, tem que ter um nível que, a partir daquele nível ali... Por exemplo, o TRT está fazendo uma nova reunião hoje, né? Está fazendo uma nova reunião com os motoristas e cobradores. Está dizendo que quer uma promessa para daqui a três a cinco meses. A greve permanece e é justa? Na verdade, assim, todo direito de greve é justo até que obedeça a lei, né? Eu também não... Eu não tenho conhecimento necessário para entrar nessa área. O que eu acho é o seguinte... Vamos mudar o foco. Qual é a... Não vamos trazer problemas. Pronto. Qual seria a solução para a Teresina imediatamente? Imediatamente é você fazer um censo do transporte, um recadastramento inteligente através de telefone, website, aplicativo e WhatsApp. As pessoas se recadastrariam num novo transporte público. Aqueles que utilizam diariamente. É. E esse recadastramento não é por si só a ferramenta. A ferramenta é o sistema de transporte público buscar a interação mais precisa possível com essas pessoas. E dentro desse censo, desse recadastro, as pessoas vão começar a colocar suas necessidades que horas vão, que horas voltam. Tipo? Além disso, você consegue reunir as associações, como por exemplo, bares e restaurantes, Sintel, Educação. E você também consegue oferecer. Eu tenho uma reunião com o presidente do Sindicato das Escolas de Teresina para oferecer um sistema de transporte privado compartilhado. E é esse mesmo conceito. Pegar os donos de vans em Teresina e fazer com que eles prestem serviço para as escolas através de um aplicativo. Mas nesse formato que você falou, você vai estar agregando ônibus, micro-ônibus, carros de sete lugares, carros de quatro lugares e até motos. Então, isso daí é uma questão que depende do poder público para regular. Eu estou aqui propondo o meu sistema e a solução. Hoje nós temos mais gente precisando de transporte do que frota disponível. Então, eu falei para o Marcelino Lopes. Eu falei para o Sindicato dos Transportes Públicos aqui. Abram mão das rotas que não são viáveis financeiramente. Cedam para que pequenos empresários e autônomos, entre aspas, roam o osso, para fazer aquela rota renascer. E daqui a dois anos, três anos, vocês retomam essa rota. E o faturamento que eles gerarem, vocês podem ganhar em cima. Porque vocês são os licitantes. Como é que foi a recepção? Foi boa do Marcelino. Teve uma conversa boa, mas assim, como eu falei, eu não sou ninguém para entrar no nicho deles. Então, eu fui mentorado também pelo Américo Pereira, que foi ex-CEO da FedEx do Brasil. E ele sempre me falou, disse, olha, quanto menos você procurar as autoridades e manter seu serviço por baixo da terra e vendendo para as empresas e trabalhando e crescendo, melhor para você. Só que eu estou vendo a nossa cidade estrangulada. As pessoas que fazem diários e saúde não têm acesso ao transporte. As pessoas que usam fisioterapia para tratar de qualquer acidente, qualquer dor, os idosos, eles deixam a fisioterapia, eles ficam em casa e aquilo dali piora a saúde deles. A gente gasta mais com o nosso orçamento de saúde da cidade. Então, a maneira como nós temos hoje o nosso transporte público, ela não está sendo boa para ninguém. E, entre outras palavras, a solução para o transporte público, não só acho que de Teresina, mas de outros lugares do Brasil, seria essa democratização. Porque hoje a gente tem nichos, por exemplo, das empresas de transporte de ônibus, que são seculares no Brasil inteiro. O que aconteceu, por exemplo, com os taxistas que tiveram que abrir mão disso de uma forma, eu conheço muitos taxistas que viraram Uber. Tem taxistas que não aceitam. E é normal, é óbvio. Mas, para o nicho de ônibus, seria essa flexibilização para que a rota que dá grana fica com a turma do ônibus e a que não dá grana porque o ônibus é muito caro e dá prejuízo, flexibilizar para transportes menores? É exatamente essa a ideia. Na verdade, o Uber é uma empresa e o 99 são empresas que a gente não precisava aqui. O Uber manda os lucros para a Califórnia e o imposto para São Paulo. A gente tem uma empresa de Parnaíba chamada Ubiscar, que ela cresceu 30% do faturamento, a gente tem que tirar o chapéu para ela e ela é piauiense. Ela podia estar operando aqui em Teresina e ela está crescendo por quê? Porque o combustível está aumentando e ela está repassando para o cliente. E não tem como ela segurar. E o que está acontecendo? Ela está crescendo. Por quê? Porque é melhor você pagar mais caro do que não ter o transporte. E hoje as pessoas, as empresas têm que se conscientizar que as pessoas falam, vamos fazer uma nova licitação. Isso não funciona. Todas as empresas no Brasil todo de transporte público estão quebradas. Ok, uma empresa teve interesse e vem para o contrato. Nunca teve tão caro comprar ônibus. As fábricas não têm estoque para entregar, não têm peça para vender. Então, o momento agora não é de ruptura, não é de briga. O momento agora é de você achar um meio termo, aí é que é a confusão. É você conseguir traçar algumas medidas para dizer, até tantas pessoas por quilômetro é ônibus. Isso é objetivo. Não é eu acho o quê, eu penso o quê, eu sou um partido ou sou outro. É conta matemática. Até tantas pessoas ônibus, menos do que aquilo dali, o Cetut delega e bota para as pessoas operarem aquelas rotas com faturamento menor. Só que você vai dar uma segurança para aquele empreendedor.